Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sabia que vocês iam pedir essa comparação, então eu já trouxe ela logo pra vocês, sem muita enrolação, sem muito mimimi. E hoje eu vou comparar duas linhas de shampoos bomba, digamos assim, que são nacionais, que eu testei, e vou falar pra vocês o que eu acho a respeito delas. Então hoje eu vou comparar a linha SOS bomba da Salon Line e a linha pra bombar da Novex. Lembrando que já tem resenha de ambos os produtos aqui no canal, então se você não assistiu, os vídeos vão estar passando aqui em cima e vai estar linkado aqui embaixo também. Então vamos lá, falando a respeito da composição, eles têm uma composição muito parecida. Ambos não são liberados pra quem faz no e low pool, então os shampoos têm sulfato. Então vamos lá, a primeira diferença entre eles é que o da Novex tem vitamina A, whey protein e depantenol, e o da Salon Line tem tudo isso e óleo de rícino. Outra diferença é que o shampoo e o condicionador da Novex vem com 200ml, e o da Salon Line vem com 300ml. Em relação a rendimento, eu acho que eles têm um rendimento muito parecido. Eu acho que o shampoo rende muito, e o condicionador não rende tanto quanto a gente gostaria. Poderia render mais. Primeiro ponto que eu vou falar é em relação à queda de cabelo. Todo mundo tem uma queda de cabelo, tá? É normal você perder uma certa quantidade de fios por dia. Só que eu percebi que quando eu usei a linha da Embeleze, a minha queda de cabelo diminuiu bastante, assim. Foi a primeira coisa que eu notei. Eu notei que depois de mais ou menos uma semana que eu tava usando com regularidade o shampoo e o condicionador, a minha queda de cabelo diminuiu muito. E já com a linha da Salon Line, eu não senti nenhuma melhora na queda de cabelo. Não piorou a minha queda, mas também não melhorou o que eu já tinha. Então, não senti nada em relação a isso. O segundo fator muito importante que eu vou falar pra vocês é a respeito de hidratação. Quem viu a minha resenha falando sobre o shampoo da Salon Line, viu que eu falei que essa linha ressecou muito o meu cabelo. E realmente ressecou. Então, usar esse shampoo, pra mim, foi assim. Deixar a raiz do meu cabelo super oleosa e o comprimento dos meus fios super ressecado. Eu podia fazer pra shampoo, hidratação, umectação, qualquer coisa, que o meu cabelo continuou ressecado. Então, eu achei que essa linha ressecou muito. Enquanto que essa linha aqui, eu já falei várias vezes, que é um dos shampoos com sulfato que mais hidratam o meu cabelo. Porque é verdade, eu sinto que essa linha é super hidratante. Então, eu não sinto nenhum ressecamento quando eu uso essa linha. Também não sinto a raiz do meu couro cabelo do super oleosa. É óbvio que shampoo com sulfato sempre vai dar mais oleosidade do que se você usar shampoo sem sulfato, né? Porque eu faço low pool, vocês já sabem disso. Mas não é aquela coisa que eu sinto, tipo, Ai, nossa, eu preciso lavar meu cabelo dia sim, dia não, porque minha raiz tá super oleosa. Que é o que eu sinto com esse shampoo aqui. O da Novex, não, eu não sinto necessidade de lavar meu cabelo toda hora. Eu sinto sim uma super hidratação. Eu acho que ele deixa o meu cabelo muito bom. Inclusive, é um dos shampoos com sulfato que eu mais gosto de usar quando eu preciso usar shampoo com sulfato, porque eu não acho que ele resseca o meu cabelo. Então, no fator hidratação também, o da Novex ganha disparado pra mim. Em relação ao fator crescimento, o único que eu usei durante um mês e medi foi o da Salon Line. O da Novex eu não medi. Então, não tem como eu falar pra você assim, ah, o que cresce mais é o da Novex, ou o que cresce mais é o da Salon Line. O da Salon Line eu usei durante um mês, e o meu cabelo cresceu 2cm. Lembrando que o normal é o cabelo crescer de 1 a 1,2cm por mês, então, tipo, não teve um crescimento muito absurdo. O da Novex eu não medi, mas assim, eu já indico pra vocês essa dupla aqui só pelo fator hidratação e diminuição da queda de cabelo, que foi o que eu senti. Porque é o que eu falei até na resenha desses produtos aqui da Salon Line. Pra mim, Mariana, não adianta você ter um cabelo gigante, só que ele tá ressecado, tá mal cuidado, tá maltratado. Então, eu tentei cuidar do meu cabelo enquanto eu tava usando essa dupla aqui. Eu tentei fazer hidratação com muita frequência, umectação, pré-shampoo com muita frequência, e mesmo assim o meu cabelo ficou muito ressecado. Já a linha da Embeleze, gente, eu uso há muito tempo, eu uso desde o ano passado. Vocês sabem que eu tento seguir a rotina de no e low pool, mas de vez em quando eu sempre uso shampoo com sulfato, e esse é um dos shampoos com sulfato que eu uso com muita frequência e que eu gosto muito de usar. Então, independente de crescer mais ou crescer menos, eu indico, sim, a linha pra bombar da Novex, porque eu acho que traz muitos benefícios pro cabelo. Então, eu realmente sinto a diminuição da queda de cabelo quando eu uso com frequência. Eu sinto que o meu cabelo fica super hidratado, eu gosto muito dessa linha. E já da Salon Line, eu não sinto nenhum desses benefícios, entendeu? Então, pra mim, quem ganha essa batalha, assim, disparado, é a linha pra bombar da Novex. Lembrando que a Salon Line lançou, desses dois aqui, a linha liberada pra quem faz no e low pool, mas eu ainda não testei. Quando eu testar, eu venho e conto aqui pra vocês no canal, tá? Mas a comparação dessas duas linhas aqui, que não são liberadas pra low pool, foi essa. Se vocês testaram outras linhas de crescimento que querem que eu teste aqui no canal também, ou viram que lançaram e querem que eu teste, deixa aqui embaixo nos comentários, eu tô pesquisando muito a respeito disso. Inclusive, já vou começar a testar mais uma linha aí, pra crescimento, então, em breve vai ter resenha aí no canal. E é isso, então, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. E um beijo enorme pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho